A festa que ultrapassa gerações está chegando. Moite Dela, sétima edição. É sábado, dia 21 de abril, no Clube do Mundim, em Nova Olinda. O melhor do sertanejo universitário. Com Rafael Vaz e Banda. Abertura com o DJ Bruno Maes. E o DJ Carlinhos de Palmas. Moite Dela, sétima edição. Sábado, dia 21 de abril, no Clube do Mundim, em Nova Olinda. Ingressos antecipados com desconto. Na tribo do açaí, Jorai Modas e Estilos Bar. Eu quero tchau, eu quero tchau. Apoio, Douglas Desaimes, Zé Pedro Alagoano, WR Digital, Aparecida Vaz. Antônio Aguiar, Nutracti, Antônio Ribeiro, Única Viagens e Turismo, Anjos Hotel. A Geu Aguiar, Idairi e Tiago, compra e venda de bovinos. Mobilar, sorteio de prêmios dia 26 de janeiro. Heriton Parente, Amonharia Central, Supermercado Serve Bem, Fátima Luz. Ramos Construções, Sargento Nelson, Leola, Grill Tropical, Verdurão da Família. Frigorífico Boi Forte, Friato e Gráfica Imagem.